Oi, oi, leitoras lindas! Tudo bem, amores? Estava com saudade de fazer vídeo de automaquiagem pra vocês. A gente ficou semana passada sem tutorial de automaquiagem, foi muito mais bate-papo, foi muito mais conversa, mas estou tão feliz de estar aqui e ainda trazendo essa maquiagem que eu me inspirei e uma foto que eu vi de uma outra maquiadora, de uma outra blogueira, se eu não me engano, postei ela no meu Instagram, postei a foto, mas o olheiro é um pouco diferente disso, eu já queria trazer uma coisa com dourado, um brilhinho, uma make não muito festa, mas também não muito balada, ou meio termo que dá pra você usar nos dois lugares e que seja sofisticada. E aí acabou saindo essa opção aqui. Espero que vocês gostem da minha carinha, se vocês não gostarem, podem substituir, fiquem à vontade. Tem bastante maquiagem nacional, tem algumas coisinhas importadas também, mas aquilo que eu sempre falo, não existe regra, né? Às vezes a mais barata é melhor, às vezes a mais cara é melhor. Eu sempre gosto de investir em pele, que é fantástico. Eu quero saber se você está me seguindo nas redes sociais, não pode deixar de me seguir, não pode deixar de ficar pertinho de mim, porque assim a gente vai conversando cada vez mais. Quero saber o que vocês querem ver, se vocês estão gostando, se não estão gostando e tudo mais, e tudo mais, é isso. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar ligada nas próximas novidades, eu acho que vem VEDA por aí. Espero muito que vocês gostem. O que mais que eu posso falar? Tem que passar no blog, que óbvio que vai ter fotos do resultado final e detalhes de todas as maquiagens utilizadas. Me deixem mais sugestões, podem me mandar por inbox, podem me mandar por e-mail, fotos de maquiagem e inspirações que vocês querem, famosas que vocês querem que eu também recrie a maquiagem, tudo isso é muito legal. Um beijo, muito, muito, muito especial. Não esqueça do meu Snap, não esqueça do meu Instagram, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo, não sai daí e vem comigo aprender várias dicas legais. E aí, então vamos lá com essa maquiagem super, hiper, mega power. Vocês vão ver que o que vai chamar bastante atenção vai ser a boca, que eu também não sei o resultado. Ainda não vi, obviamente, porque nem testei, mas eu acho que não tem como ficar bom, né? Porque eu tô usando o dourado, esse marrom meio dourado, com bastante brilho, e também um tom de marrom, que vocês vão ver que não é muito marrom, é mais um beranjela do que um marrom. Mas aqui ficou meio marrom, e também um tonzinho rosa, que chamou mais por marrom do que por rosa. Ou seja, tudo marrom. Com esse dourado aqui, mas que vai ficar lindo com o bocão vermelho. Acho que ficou uma maquiagem chique, e dá pra gente usar o olho tudo e boca tudo com esse super delineado. Olha, então eu vou começar usando, tava super animada pra usar esse... Deixa eu ver, um, dois, três, cinco, cinco, então é quinteto, né? Sem falar errado. Esse quinteto aqui da Mary Kay, eu já usei um quinteto da Mary Kay, que eu mostrei pra vocês. E é o seguinte, vai rolar um pouquinho de babinha roja aqui. Assim, só um pouquinho, não fiquem com nojo de mim. E agora, antes não... Calma aí, já comecei errado, tá vendo? Eu esqueci a ordem, a hora que eu faço esse olho que eu lembro. Antes... A gente vai usar essa sombrinha aqui, branca, da Tracta, como sombra iluminadora. Ela é bem pigmentada, eu só quero um pouquinho dela, então eu não vou nem usar fixador de sombras. A gente vai usar as sombras umedecidas hoje pra pigmentar. Ó, tá vendo que ela já dá um... Um arzinho aqui, já dá um up. Vocês querem um pouquinho mais de zoom, gente? Melhor, né? Um pouquinho mais de zoom. E agora, vou passar bem aqui no cantinho interno. Ó, com o dedinho mesmo. Que essa sombrinha, ela é bem pigmentada, funciona super bem. E o branco, essa sombrinha branca, é uma ótima pra se você quiser dar um toque, igual eu dei aqui, sem luz, entendeu? Um toque discreto, de mulher princesa, que não precisa de muito brilho. E aí, a gente vai começar com o cantinho externo, usando essa sombra aqui, marrom, do conjunto da Mary Kay. Ai! Esse tá banado, como sempre. Vai ter que ser com um babi tia on mesmo aqui. E com aquela sombra que eu morrei... Que eu morrei, não. Que eu mostrei a escura, a mais escura. Eu vou fazer esse cantinho externo aqui. Vai começar os barulhos. Gente, vocês não têm noção. Tem um cara que fica tocando piano aqui, que não me deixa gravar. Toda vez que eu sento pra gravar esse piano, começa ele toca o dia inteiro, inteiro. Nada contra músicos. Meu pai é músico, eu adoro escutar música. Adoro escutar esses instrumentos. Mas, gente, não dá o dia inteiro. Só não faz outra coisa. Olha, fiz isso aqui, tá vendo? Olha, esse Vzinho externo com pincelzinho de sardinhas naturais. E trouxe um pouquinho aqui pro cantinho interno, só pra dar um pouco de profundidade. Stop por aí. E sim, bora pegar outro pincel. Eu adoro esse aqui, não sei de que conjuntinho que foi. E vou usar esse aqui, olha. Que ele é um... Nossa Senhora. Nesse momento você engole pó. Tá intoxicado o negócio. Tira o excesso, é bem pigmentado. Tá vendo que tá voando pó pra tudo quanto é lado? Agora é o cachorro. Cada hora é uma hora. E olha. Esse cachorro late muito de manhã, ele me irrita. Tipo 6 horas da manhã. E vou passando, tá vendo? Na bordinha desse... Meu cabelo tá irritando vocês? Na bordinha desse marrom. Esfumo, 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 sem preguiça. Até esse marrom sair a marcação. Outra coisa, uma coisa que eu lembrei. Quando você for fazer, passar a babicha, tal, uma aguinha, seja o que for, se for fazer aquele cantinho externo marrom, Tomem cuidado porque, porque não pode pigmentar muito se a sombra estiver molhada, porque senão você marca e não consegue esfumar. E aí se você não conseguir tirar a marcação vai ficar feio porque danifica o formato do olhar. Volto com o marrom, porque a gente não tem preguiça de nada nesse mundo. Vai pigmentando, deixando bem escuritio. E depois de ter usado esses dois pincéis, eu vou usar um outro, que é esse aqui, que eu não vivo sem. Eu tenho uma relação de amor. Porque, gente, eu não sei, as cerdas dele são boas. Parece que realmente dá aquele toque especial de esfumado, sabe? E eu vou realmente passar aqui novamente no... Não é só fingir, não. Vou passar na real. Pronto, aí fez esse esfumado aqui. Olha, podem perceber que tá acompanhando o tamanho do meu olhar. Ó, não tô diminuindo. A sombra tá assim e vai fazendo essa montanhazinha aqui, ó. Isso que é importante. Começa abaixo, termina alto e vai abaixando de novo. De acordo com o formato dessa sobrancelha também vai mudando um pouco. Depois, depois, depois... Boa sombra. Eu vou usar esse primer aqui da MAC. MAC, 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 não sei, MAC. E vou pegar só um pouquinho. Toda vez que eu pego ele, eu jogo ele na coisa. Na toalhinha, limpo, porque eu pego sempre muito. Vou pegar essa sombra aqui, ó. Essa bolinha aqui do meio, que ela é um marrom meio dourado, não sei, bem bonito. E vou aplicar aqui, ó. Olha, gente, que pigmentada. Poder. Uh! Só que não vou passar da pálpebra móvel. Tente tomar o lugar do marrom escuro. Inclusive, vou voltar com o pincel do marrom escuro pra tirar, porque essa sombra é uma intrometida. E manda brilho pra tudo quanto é lado e ninguém quer essa quantidade de brilho. Entendeu, Joe? É um marrom meio berinjela, gente. Não aparece na câmera muito, parece. Esse efeito. Aí, eu tô achando que eu vou dar um toque com essa sombrinha aqui, pra ficar meio cinzentado. que é marrom lute da Eudora. Vamos ver se vai fazer diferença. Não sei, não enxerguei diferença não. Mas vamos fazer. Eu, gente, descobri uma coisa. Eu sou uma pessoa... Ai, gente, eu ando com muita dor nas costas. Acho que eu tô trabalhando errado. Ficando muito assim no computador, sabe? Eu sou uma pessoa que eu já descobri que eu gosto do esfumado neutro. Absolutamente neutro. Absolutamente. Vou pegar esse lápisinho aqui, que eu já tinha falado dele no Snapchat, eu acho. Ou no... Se não me segue, me segue aí. Dou muitas dicas no meu dia a dia. Pra quem adora vlog, Snapchat é o melhor amigo, gente. Porque tem todos no meu dia. Ó. Praticamente tudo, né? Que tem hora que eu enjoo. Porque, gente, tem gente que fala tanto. Eu falo, ai, meu Deus, já falo muito. Imagina se eu ficar chata. É lápis retrátil para olhos da Mary Kay. Marrom. Aí eu vou colocar aqui, olha, no cantinho. Na raiz dos cílios inferior. Eeeh, puxada. Inferior. Vou pegar um pincelzinho assim, olha. Dá pra enxergar? Pegar a sombra marrom e fazer o esfumado aqui. Ai, entrou tudo dentro do olho. Entra dentro do olho e você acha que você vai cegar. Mas o zóio gosta tanto de uma maquiagem que não cega. Não cega. Enxerga tudo. Aí eu vou pegar um lápis branco. Lápis branco. Olha, eu gosto de dois. Gosto esse muito, muito, muito desse. O Light Up da Contém 1 grama. Ainda bem que eu lembro de cabeça. Porque já saiu o nome daqui. Tá meio que apagado. Vocês tão me vendo aí, né? Tão me vendo aí, né? Né? E é esse aqui. Gente, agora eu escuto música, né? Antes de gravar vídeo. Que eu fico mais animada. Me faz bem. Música é terapia. Aí eu fico escutando. Cada dia uma internacional, outro dia. E eu tava super por fora de música. Foi uma ótima. E agora... Agora... Eu só tava com a cabeça na cabeça. Eu me pergunto que música que é? Não sei. Gente, eu amo sertanejo de vocês. Sou caipira do interior. Vocês acham que não? Tá no sangue, meu povo. Chega de passar marrom aqui, né? Tá até enjoando. Para. Eu fico querendo retocar. Agora vou usar um iluminador. Um iluminador não. Um glitter. Mas esse glitter não fez tanta diferença. Ele sou ele não. Vou pegar outro. Pera aí. Vou passar antes de fazer o delineado. Mas nesse aqui não sei como eu vou passar. Não sei passar. Sumou. Não sei passar depois do delineado. Vira uma confusão. Pega um delineado. Nossa. Tudo caindo. Eu sou muito estabanada. Vou usar esse aqui da Colos. É da Colos? É. Colos. O que tem escrito aqui? Sombra. Shine Mix. Shine é assim que fala, gente? E olha como que ela é branquinha. Ah. Esse sim. Brilha. Ó. Uh. Fez muita diferença. Depois de ter feito isso, simbora com o delineado. Qual é a minha missão? Fazer igual a esse. Isso que é o mais difícil. Ai, Jesus. Aí é o seguinte. Vou puxar aqui. Vou usar essa canetinha delineadora da Toque de Natureza. Ó, eu faço assim. Vocês estão vendo, né? Risco primeira base. Aí eu puxo aqui pra fazer aqui bem fininho. Que eu gosto aqui fino. Dei um zoom. Deixa eu explicar o que eu faço nesse momento. Eu penso que a linha tem que parar aqui, ó. Gente, ó. Entre os cílios superiores e inferiores tem que vir uma linha na diagonal. Então é isso que eu faço. Olho mais uma vez esse aqui. Vejo que ele tá mais pra cima. Agora sim, Brasil. Agora sim. Aí que eu faço um V, ó. Ó. Fiz um V. Agora eu vou pintar. Mari, como não errar? Como fazer certinho? Treino. E pronto. Estou com o delineado feito. Agora eu vou passar só um pouquinho aqui embaixo. Bem na raizinha dos cílios, ó. Só pra fazer um mini risco. Risco não. Traço. Porque eu sou chique. Então eu traço. Vou pôr esses cílios postiços aqui, gente. Juro por Deus. Por Deus. A luzinha ali apagada foi acender. Gente, juro por Deus. Se eu falar pra vocês que eu não tenho outros cílios. A não ser esse. Igual esse meu pequenininho aqui. Não dá nem pra falar que eu tô de cílios postiços, né? Acho que vocês nem devem ter percebido. Muito pouco. Enquanto isso, vamos delineando a boca. Eu tô muito doida pra me ver de vermelho. E ver como vai ficar. Eu não tenho contorno abial vermelho. Que eu tinha pra usar com o Rubiú da MAC. Eu perdi. Não sei porquê. Acho que foi na mudança. Gente, sorry. Não vai ter como eu apagar aqui. Eu tava no zoom achando que vocês estavam me vendo. Esqueci que eu tava no zoom. Vocês não viram contornando minha boca. Mas acabei de postar um vídeo. O vídeo anterior. Anterior não. É o penúltimo vídeo. É ensinando como eu enrolo. Como eu enrolo. Ai, que louca. Ensinando como eu contorno. Pronto. Agora partiu. Colar os cílios postiços. Senão vai secar demais. E aí, aí, aí. Ai, não tô com a pinça aqui. Eu não vou voltar a buscar. Achei uma lixa ali. Vou usar ela. Ó. Aí eu vou pegar aqui. É bom que você já veja como eu faço pra colar com as mãos. Encaixo aqui. O primeiro lugar que eu encaixo é o meio. Aí eu vejo se ele realmente tá no meio. Aí eu encosto na raiz. Porque assim, a gente encaixando no meio, você consegue medir o tanto que falta pra ser colado. E você vai pegar o olho todo, entendeu? Quem vê, pensa que é o único jeito. É só um jeito fácil, gente. Que facilita. Vou pegar a pontinha dessa lixa aqui, ó. Fechar o olho e apertar. Tá vendo, gente? Fiz que eu falo. Não precisa ter a melhor pinça. Você tem uma pinça em casa, mas não tá achando ela? Se estressa não, mulher. Até qualquer coisinha que dê pra apertar aí, tá tudo lindo. Aí, gente, eu vou usar essa máscara de cílios que eu tô amando, da Benefit. É a Roller Lash. Deve ser assim que se pronuncia. Ela é muito boa. É uma curvinha. Ah, agora é um conjunto de cachorros latindo. Olha o tanto. Ela é muito boa, essa máscara. Que eu deposito muito produto. Pra acertar os mínimos detalhes, eu sempre faço assim, ó. Dica. Feito isso, eu vou pegar um pozinho translúcido, que eu tô usando muito, e vou, ó. Com o dedo mesmo. Depositar. Aí, eu vou fazendo assim até sair. E se eu achar que fica branco demais, eu ainda volto com o vermelho. Absorve um pouco, sabe, gente? Da, da... Que ele é mate, mas não tanto. Tá, Jack? Quando você não usa ou batom líquido da Vult, ou da Dylos, ou da... Da, quem disse, Berenice. Ou esses outros, um monte aí que tão criando. Você não acha nada... Mate, né? Pronto. Mas olha que bonito ficou. Que diferença que deu. Com uma boca. Ficou bem mais chamativo. Ficou bem mais bonito. E eu gostei. Espero muito que vocês tenham gostado. Toma muito cuidado se você for sair com o seu boy. E for dar risada e sujar o seu dente. Não ficou uma situação muito legal. A não ser que ele seja muito seu íntimo. Ele vai falar, amor, seu dente tá sujo. Assim, no meio do jantar. Fica aí, não sai daí. Vem comigo conferir os produtos utilizados. E agora vamos aos produtos utilizados que tem um pouquinho de tudo aqui. Vocês viram que a make foi feita com produtinhos Baratex. Mas a pele, eu sempre gosto de dar uma investida um pouquinho a mais. Uma base de boa cobertura. E eu tenho usado muito essa aqui da MAC. A minha NC30. Às vezes eu uso 25, às vezes eu uso 30, às vezes eu uso C4,5. Eu sempre misturo e acabo fazendo o tom certo. Tá vendo? Tô igualzinha. No resto do rosto, no contorno do rosto, digamos assim, eu usei o pó da Vult 01. Olha que bonitinho que tá o meu. Olha. Já tô precisando comprar outro. E aqui abaixo dos olhos, na olheira, eu usei esse pó compacto translúcido da da Katarina Hill, tá? Ai, não tá aqui, gente. Mas eu usei o corretivo pra tirar, porque eu já tava com bastante olheira. Então, eu usei o mais escuro. O Studio Finish da MAC, o NC25. NW25. E por cima, passei um claro. Fiz aquele V que eu sempre faço. Vou fazer uma preparação de pele com vocês. Atualizada. E aí, eu usei esse corretivo da Maybelline. E vou falar no blog pra vocês, tá bom? E este joguinho pra fazer o contorno, foi esse aqui da Slack Makeup, que eu comprei fora. Mas que é muito bom e muito baraté. Que se vocês encontrarem por aí, pode trazer, porque a marca é muito boa. Usei esse contorno pra fazer um pouquinho aqui, que eu deixei, quis deixar mais leve. E usei o... Ai, gente, olha eu já fechando. E depois usei só um pouquinho mesmo, então ficou até meio rosinha, desse aqui, também do conjuntinho Slack Makeup. E por cima, aqui e no centro do nariz, o meu Mineralize Skin Finish da MAC, que é o Soft and Gentle. O iluminador que eu sempre uso, que eu amo de paixão. Ah, e o batom, acho que eu cheguei a falar, né? Que é o Retromat, o UVU, que a gente tanto ama e a paixão da mulherada. É isso, meus amores. Vocês podem fazer essa maquiagem de diversas formas. Podem usar um BB Cream só pra assar esse batom, se você quiser uma pele menos preparada. Não precisa usar iluminador se você não quiser, não sei que você... Seja que você vá pra uma festa. Eu iria facilmente pra uma festa, sim. Você pode não usar o delineado, se você quiser a maquiagem mais suave. Só colocar uns cílios postiços pra ter uma pegada mais boneca. Pode trocar as cores e fazer mais ou menos esse formato de maquiagem, escurecendo o cantinho externo e iluminando o cantinho interno. Que é esse jeitinho meia lua, que eu falo que é muito bonito, porque a longa que abre um pouco o canto interno dos olhos, escurece bem o externo, então deixa o olhar mais misterioso. E abuse na máscara de cílios, que nunca é demais. Se você quiser também, obviamente, você pode trocar o batom. O legal é pegar as técnicas e ir substituindo e fazendo a sua make com a sua criatividade. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me avaliar, se inscrever no canal, pra ficar ligado em todas as novidades. Vou logo adiantando uma novidade quentinha. Eu acho que eu vou fazer VEDA. Não vou soltar o mês ainda, se vai ser junho ou julho. Vai depender dessas duas semanas da minha programação. Talvez eu consiga adiantar vários vídeos e começar em junho, ou talvez em julho. Não sei, não sei ainda. Não vou ficar prometendo, porque senão fica chato. Mas prometo voltar com novidades, pra abastecer vocês e deixar todo mundo muito feliz. Tô anotando os pedidos. Não esqueçam de me deixar aqui abaixo. Quero saber o que vocês querem ver nos próximos. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais também. Vocês tão vendo, né? Tô pedindo muito hoje. Tô muito pidoncha. Mas é só vocês ficarem conectados cada vez mais a mim. No Snapchat, que rola praticamente um vlog, é blog Mariana Sade. E no Instagram, se você ainda não me segue, eu também conto um pouquinho do meu dia. Make up by Mariana Sade. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, amores. Tchau! Tchau!